Hey galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal e neste vídeo vamos aqui com One After Another Um depois do outro Este jogo foi feito num jam, esses jams normalmente são pessoas que fazem jogos rápidos para alguma competição ou algo do gênero E é um jogo pixel, como você pode ver na tela, de terror É de terror e a gente não sabe muito sobre o que está acontecendo aqui E normalmente esses jogos de jam são jogos bem rápidos, então eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo E a única coisa que a gente sabe, que eu li no site, eu tive que ler lá, né É que a gente está num asilo e a gente não sabe como a gente chegou lá E a única coisa que a gente sabe é, tudo é real Então vamos lá jogar espaço Tá, eu vou tirar o mouse daqui, né, porque senão fica o jogo inteiro lá e eu nem percebo Eu tenho medo do que pode acontecer, porque é terror, entendeu Tá, deixa eu ver o que tem do outro lado Vamos aproveitar o máximo Ah, dá pra ir para os dois lados Eita, nós, acendeu, apagou Ah, espaço aí que sobe, vamos continuar Não, aqui é o máximo, tá Vamos subir, vamos subir Pra cá é o máximo de novo, é o máximo de novo Eu tô com um receio incrível Ainda mais tem essa música alta no fundo Eita, nós, ai meu Deus do céu Que susto Morri Filha da puta Tá, começamos de novo Meu Deus do céu, vamos ver o que tem desse lado, então Vamos, vamos, vamos prestar atenção aqui Ah, que que é isso que é? Ah, tá Segurar espaço, a gente se esconde Eita, porra Que susto Tá, a gente consegue pular? Não Tá, vamos subir lá de novo, então, né Já que não dá pra pular Espaço, control Não, não dá pra fazer nada Que saco Vai, vamos subir lá de novo E prestar atenção com a menininha Porque dá pra ver ela se mexendo Tá, é no próximo Eu tô com medo Cadê ela? Cadê ela? Ah, então Pera Ai, cacete É aleatório Eu acho que é aleatório o mapa, pelo jeito Ou não Porque essa escada sempre tá aqui Eita, porra É É aleatório Tô morrendo É aleatório A escada agora tá do meu lado Vamos ver o que nos aguarda Tá, tem uma escada Vamos continuar reto E ver se não tem aquela porra que mata a gente toda hora Tá, vamos subir na escada Eita, nós É isso aqui que mata? Não, não é Tá, aqui a gente se esconde Ó, isso aqui mata a gente Vamos subir então Eita menina A menina está ali Ela quer nos comer vivo Ela quer passar a mão na minha bunda Eu não quero isso Sai daqui Sai daqui menina que quer passar a mão na minha bunda Deixa eu descer logo Ela tá ali, ó Isso aqui me mata Então eu não posso vir aqui Ai, cacete Cada hora tá de um jeito Mas que saco Eu só morro Vai, vai, vai logo Outra escada logo ali Eu não sei se eu continuo subindo Que é o lugar que eu tenho que ir Ou eu vou do lado Se eu vou achar alguma coisa diferente do que eu achei Eu não achei nada até agora, né Eita, olha Ah Ah, a gente consegue desativar Desarmar Mas tem que chegar bem perto Tá, a menina tá ali Eita laia, viu Tá, não tem nada pra cá Vou ter que descer Será que tem uma saída isso aqui? Vem menina, então Vem menina Você me segue? Ah, ela tá Ela passou 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 Não passou a mão na minha bunda Ela passou reto Tá, agora eu consigo vir pra cá Eita, mas eu apertei Vamos subir o máximo que a gente consegue, hein Ela tá ali Deixa eu achar um lugar pra se esconder Mas, putz Que pariu Putz Eu ando muito Não quero andar tanto Tamo subindo bastante, ó Dessa vez a gente subiu bastante O medo aqui é Ah, eita, nós A mulher tá logo ali Eita, tem um cara diferente ali, hein Tem um cara diferente ali Eu acho que eu tenho que ir pra lá Então vem Entra Entrou Passou reto Ah, meu Deus, tá vindo atrás Tá vindo atrás Corre, 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 corre Fudeu, fudeu Ai, puta que pariu Eu não tinha visto Eita Eita Mas como surgiu o negócio ali, fio Ai, caralho Ela sobe Ela sobe Eita porra Ela sobe Sai daqui Alô Mamãe Tem mais alguém aí? Eita Acho que é saída Acho que é saída Fudeu 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 Que isso, meu Deus do céu Corre, corre, corre Não É um monte de eu É um monte Um depois do outro Meu Deus Eu entendi tudo Então tem Não tem escapatória Você acha Na verdade O lugar que você nasce E aí você acorda Aí você acha Depois você Meu Deus Mas esse foi o gameplay de hoje De One after another Um depois do outro Muito obrigado Por todos que assistiram Aqui esse vídeo Não esquece de deixar O like O gostei aí embaixo Se vocês apoiam O canal Se vocês curtiram o vídeo Não esquece também De me seguir no Twitter Que tá aí na descrição Pra eu manter um contato Melhor com vocês Vocês receberem os vídeos Mais facilmente Também, né Se inscreve no canal Agora você não seja inscrito Pra receber os novos vídeos E ver os antigos Muito obrigado a todos Que assistiram E fui Meu Deus Que jogo louco